A música que toca o seu coração, aquela que você quer ouvir, toca aqui. Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. O Samba, o Pagode, o Internacional, o Setanejo é aqui na minha, na sua, na nossa TV Sinec. Programa Amigo Miguel e convidados. Você está bem, você está legal, você está na minha, na sua, na nossa TV Sinec. Aqui uma nova onda, uma nova emoção no ar. Meus amigos e minhas amigas, eu sempre começo assim, sempre agradecendo a Deus em primeiríssimo lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo hoje, amanhã e todo sempre, meu Pai. Está aí. Recebendo o meu abraço, o meu carinho, a galera maravilhosa, simpatia, alegria do Facebook, do YouTube e de toda a rede social. Todos os meus amigos e internautas conectados na nossa TV Sinec. Está aí, recebendo o meu abraço, o meu boa tarde. O meu amigo Rodolfo, a minha amiga Janaína, a minha amiga Andréia. Todos os comunicadores e apresentadores aqui da nossa TV Sinec se sintam abraçados pelo Amigo Miguel. Muito bem, curtindo o programa lá no Estado da Bahia, lá no Cajueiro, Feira de Santana e Tatim. A galera maravilhosa, simpatia, alegria do Facebook aí, com certeza, do YouTube e de toda a rede social. E a galera aí do grupo do WhatsApp, do meu amigo, meu irmão Estevão Lima. Aquele forte abraço a todos vocês por aí. Obrigado pelo carinho, tá certo? Gente boa, gente amiga, no Estado do Paraná, na cidade de Araruna. Por lá, com certeza, o Terra Roxa, a galera em Cianorte, Maringá, Umoarama, São José do Rio Preto, Campo Grande, Campina Grande, na Paraíba. Aliás, a galera maravilhosa, simpatia, alegria, nos quatro pontos cardeais, de norte a sul, leste e oeste, conectados no sabadão, das 16h, 17h. O programa Amigo Miguel e Convidados é Show Brasil. E para você, meu amigo, minha amiga, participar do meu programa é muito fácil. É só você ligar para a NS Produções, ligando para o 95994-5910, ou ligue para o 97966-6733, tá bom? Você puder se apresentar no programa do Amigo Miguel e Convidados e brilhar aqui no palco da nossa TV Sinec. Mas já começa falando da LR. LR Peças Elétricas, peças novas, recondicionadas, no atacado e no varejo. Informações, é com o meu amigo João. Alô, João, aquele fortíssimo abraço a você, garotinho, obrigado aí pelo carinho. Trabalhando com automático, induzido, rotor, estator, regulador de voltagem, máquina de vida elétrica e muito mais informações. Ligue para os telefones, é o 4335-9304, ou para o 4127-6443, ou ligue para o 94026-2090. O endereço certo. Amigo, amiga, é Avenida Luiz Pequini, 11.018, no Jardim Palermo, em São Bernardo do Campo. Tem preço, tem qualidade, um bom atendimento. Eu recomendo LR Peças Elétricas e muito mais com o meu amigo João. E lembrando a galera, simpatia, alegria, que agora dia 11, dia 11 de agosto, a partir das 22 horas, vamos estar aí fazendo um super show. Show, com certeza, no Cardoso, Cardoso, rei do pirão, na estrada do Rio Acima, no Riacho Grande, após a balsa, 200 metros. Com ele, o show com o cantor e compositor Naldo Silva, o romântico da Bahia. Apresentação minha, amigo Miguel, da TV Sinec. E no dia 12, no dia 12, a partir das 17 horas, vamos estar fazendo um show também aí no Núcleo Santa Cruz, no Riacho Grande, na estrada do Rio Acima. Lá no trailer do meu amigo Joca. Alô, Joca, aquele fortíssimo abraço a todos vocês por aí, obrigado pelo carinho. Mas eu falo do Esquina Show. Esquina Show é o salão de festa do meu amigo Luizão, situado mesmo lá, com certeza, no Núcleo Santa Cruz, no Riacho Grande, na estrada do Rio Acima, 13.645, no Núcleo Santa Cruz, em São Bernardo do Campo. Informações, você liga para o meu amigo Luizão. É o 972-4005-33. Em breve, vamos estar reinaugurando o Esquina Show. E o show é com o Rinaldo Silva e convidados. Apresentação, amigo Miguel, da TV Sinec. Amigo Miguel, como você fala? Enfim, lógico. Imagine eu chegando aqui na TV Sinec, diante dessa câmera e falar assim, boa tarde. E bota o Sebastião Ferreira para cantar. Ah, meu Deus do céu. Não, gente, tudo tem começo, meio e fim. Esse é o amigo Miguel. Obrigado, gente, pelo carinho. Então, está aí, a partir de agora, galera, simpatia, alegria do Facebook, do YouTube e de toda a rede social. Ele manda bem. Ele manda legal. Ele vai levantar o astral da galera, simpatia, alegria, no sabadão. Chegando ele, Sebastião Ferreira. Ele é sucesso. Ele não é dez. Ele é mil. Ele é show Brasil. Beleza. Sebastião Ferreira. Beleza. Sucesso. A minha vida não tá mais uma de rosas, foi essa dona que me deixou assim. Me apaixonei pela gospa zona, ela me levou pra cama e me deixou assim. Doidinho, doidinho, doidinho. Doidinho, doidinho, doidinho. Tô amarrado, sem início, dominado, puxado pela coleira, feito um cachorrinho. Tô amarrado, sem início, dominado, puxado pela coleira, feito um cachorrinho. Fui inventado e mexeu no tuit dela e descobri o seu amante virtual. E quando eu li tudo o que lá tava escrito, confesso que eu dei um grito e comecei a passar mal. Tô amarrado, tô vivendo na pior, enrolado em base de pó, sem saber me definir. Se eu contar que vasculhei a sua vida, ela vai virar um bicho e vai me mandar sumir. A minha vida não faz sentido em ser ela, se ela me mandar embora, tá decretado o meu fim. Eu vou fingir que não tô sabendo de nada, afinal, pá de chifre numa tão ruim assim. A minha vida não dá mais uma de rosas, foi essa dona que me deixou assim. Me apaixonei pela bosta zona, ela me levou pra cama e me deixou assim. Fui inventado e mexeu no tuit dela e descobri o seu amante virtual. E quando eu li tudo o que lá tava escrito, confesso que eu dei um grito e comecei a passar mal. Tô enrolado, tô vivendo na pior, enrolado em base de pó, sem saber me definir. Se eu contar que vasculhei a sua vida, ela vai virar um bicho e vai mandar eu sumir. A minha vida não faz sentido em ser ela, se ela me mandar embora, tá decretado o meu fim. Eu vou fingir que não tô sabendo de nada, afinal, pá de chifre numa tão ruim assim. Eu vou fingir que não tô sabendo de nada, afinal, pá de chifre numa tão ruim assim. Sebastião Ferreira no programa Amigo Miguel e Convidados, ele é Show Brasil! Maravilha, maravilha! Boa tarde, como está? Eu tô bem, tô muito bem. Que prazer enorme receber e ter aqui no programa Amigo Miguel e Convidados, meu amigo, meu irmão, Sebastião Ferreira. Sebastião, fique à vontade aí pra você deixar seu toque, seu recadinho para os seus amigos e amigas. Essa galera maravilhosa que está nos curtindo aqui na nossa TV Sinec. Deixar aí o seu telefone pra show e falar um pouquinho aí da sua trajetória, do seu romantismo. Sei que Sebastião é cantor, é compositor e apresentador. Tá ligado, Fio, vai! Beleza! Olha, pessoal, vocês me conhecem, eu sou Sebastião Ferreira, tô aqui cantando pro Brasil e pro mundo, né? E aquele que queira interessar de contratar o meu show, que não é barato, não é barato não, viu? É muito caro. Mas eu vou passar. Meu telefone é 980-1533-82. 980-1533-82. Mas na realidade, quem faz o meu show são aqueles que gravam as minhas músicas, que é o Daniel, é o Bertoldo Silva, é o Adriano Ferrari, porque o meu show eu faço é na caneta. Aí sim. É na caneta e é um showzaço, viu? Faça o que você queira, o que você quiser, o que você gosta, aquilo que você canta. Sebastião, e o povo quer saber o seguinte, as composições são suas? Todas, todas minhas. Todas, todas minhas. E agora você tá tocando violão agora? Aí eu tô tentando aprender, né? E tá muito bem, né, filho? Eu tô aí, eu tô aí. Se o pessoal aprovar, daqui a pouco eu mando os meus cantores, tudo embora, eu não vou cantar. Gente, eu me divirto com o Sebastião. Sebastião, e as redes sociais? Tem as redes sociais? As redes sociais tem. Fala. Tem a pessoa que queira entrar na minha... Queira não, eu peço. É. Eu não... Esse negócio de querer, não. Eu peço. Sim. Eu intimo todos aqueles que queiram fazer, me ajudar, né? Humildemente. Desculpa a brincadeira. Sim. Mas eu... Quem queira entrar na minha página no YouTube, é sferreira079. Se inscreva lá, me ajude. Isso. Porque quem sabe um dia eu fico rico e eu ajudo vocês. E o chapéuzinho? Esse chapéuzinho aqui é do Mickey, né? E o óculos? O também. Sebastião, olha, você sabe que aqui é corrido, né, filho? O programa de televisão não é minuto, é segundo, não é verdade? É. Então eu quero agradecer o seu carinho, a sua presença, essa parceria bacana, gostosa, maravilhosa que você está fazendo com o programa Amigo Miguel e Convidados. E quero dizer pra você o seguinte, as portas do programa vão estar sempre abertas pra você. Tá bom, meu querido? Tá bom. Vamos cantar mal sucesso? Vamos lá, vamos lá. Então tá aí, Brasil, mandando o bem, mandando o legal, levantando o seu alto astral. Ele é show, ele é sucesso. Sebastião Ferreira, no programa Amigo Miguel e Convidados. É show, Brasil. Avisa a mulherada, salada, dica no pedaço. Eu vou bater de frente, vou fazer um arregaço. São pelas encalhadas, o casal das carinhas. Eu sou a conta química e a solução. Pega o telefone, pode me ligar. Se não quiser bônus, me liga a cobrar. Hoje tô fugoso, vou te levar pro céu. E a conta do motel, deixe que eu vou pagar. Pega o telefone, pode me ligar. Se não quiser bônus, me liga a cobrar. Hoje tô fugoso, vou te levar pro céu. E a conta do motel, deixe que eu vou pagar. Pega o telefone, pode me ligar. Se não quiser bônus, me liga a cobrar. Hoje tô fugoso, vou te levar pro céu. E a conta do motel, deixe que eu vou pagar. Sebastião Ferreira no programa Amigo Miguel. E convidados na minha, na sua. Na nossa TV Cinec, uma nova onda, uma nova emoção. No ar é show, Brasil! Avisa a mulherada, saraduta no pedaço. Eu vou bater de frente, vou fazer uma regaça. Solteiras, encalhadas, me casadas, carente. Eu sou a conta que me calha a solução, gente. Pega o telefone, pode me ligar. Se não quiser bônus, me liga a cobrar. Hoje tô fugoso, vou te levar pro céu. E a conta do motel, deixe que eu vou pagar. Pega o telefone, pode me ligar Se não tiver bônus, me liga a cobrar Hoje tô fogoso, vou te levar pro céu E a conta do motel, deixe que eu vou pagar Maravilha, gente boa, gente amiga Tá aí o programa Amigo Miguel e Convidados Que vai ao ar todos os sábados das 16 às 17 horas Ao vivo e a cores aqui na minha, na sua Na nossa TV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar Mas tá aí gente boa, gente amiga O sucesso não para, o sucesso continua Agora pra mandar bem, pra mandar legal Pra levantar o alto astral da galera Simpatia, alegria do Facebook, do Youtube E de toda a rede social Vem aí, ele é cantor Ele é compositor Meu amigo Rubinho Mandando bem, mandando legal No programa Amigo Miguel e Convidados É sucesso Brasil, é show Rubinho Su, sucesso TV Sinec Aos pais Dizem os pais Dizem os pais agora a próxima semana A todos os pais do Brasil Meu velho pai Vim aqui pra lhe dizer Eu vim falar pra você O que sente o filho querido Há muito tempo Nós estamos separados E hoje aqui ao seu lado E hoje aqui ao seu lado Sou teu filho, seu amigo Embora longe Eu nunca te esqueci Rezando pra Deus pedir Pra proteger o Senhor Nas minhas preces Quase sempre eu sonçava Nos meus sonhos te abraçava Com carinho e muito amor Mandando bem, mandando legal O cancioneiro Rubinho No programa Amigo Miguel e Convidados É show Brasil E é sucesso Quero dizer-te Que o meu orgulho é grande Que o meu amor se expande Pois contigo eu aprendi No pensamento Só carrego a saudade E muita felicidade Para poder dividir Agora vejo Em seu olhar já cansado Seus cabelos branqueados Pelos anos já vividos Esta homenagem Eu quis pra você prestar É a maneira de falar Que te amo, Pai querido Esta homenagem Eu quis pra você prestar É a maneira de falar Que te amo, Pai querido Sucesso Brasil No programa Amigo Miguel E Convidados Rubinho Mandando bem, mandando legal Maravilha Brasil Boa tarde meu querido Rubinho Como vai você meu irmão? Tudo bem Que prazer enorme Tê-lo e recebê-lo Aqui no programa Amigo Miguel Convidados Estar aqui no seu programa Muita satisfação Estar aqui Beleza Esse programa maravilhoso Pela TV Sinec Com essa equipe maravilhosa Que também Da TV Sinec Que sempre Está nos dando oportunidade Nos apoiando E agradeço A sua oportunidade Rubinho O povo quer saber Quantos anos de carreira Quantos CD gravado E você já aproveita Deixa aí as suas redes sociais E o seu telefone pra show Manda aí meu irmão Eu vou meter a mão aqui no bolso E vou ficar ouvindo você Juntamente com meus amigos internautas Vai Carreira na verdade Eu canto desde garoto Desde oito anos de idade Pra você ter uma ideia Eu fiz o Clube Papai Noel De TV Tupi Fiz O professor Francisco Dorsey Bacana Fiz Grande de Cana Que Bom Com Vicente Leporaz Teatro Record Antigamente 62 Bacana Então é Uma carreira já bem Bem trabalhada Tá certo E o telefone pra show? O telefone pra show É 4664-2481 E o celular O zap É 999-367426 Tem redes sociais? Tô no Facebook Rubinho Cantor Beleza Tá lá o álbum Tá nas redes sociais Nas plataformas YouTube Globoplay Laser Várias plataformas Aí já está O álbum Quem quiser prestigiar É só acessar Tá certo Muito proveroso Tê-lo aqui no programa Do amigo Miguel Assim que eu fiz o convite Demorou um pouquinho Demorou 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 Mas deu certo Tudo é na hora certa Não é verdade? Tá tudo escrito Ivan Mais uma vez Obrigado Eu quero deixar você à vontade Pode tirar a roupa? É Não Deixar você à vontade Assim Pra você deixar o seu telefone Entendeu? Contar um pouquinho Da sua carreira Tá certo Eu sei que você tem Um programa de televisão Aqui na nossa TV Sinec Quantos anos de carreira E contar um pouquinho Da sua vida Para os nossos amigos Internautas Com vocês Meu irmão Meu amigo Ivan Almeida Ele é show Brasil Obrigado Miguel Pelo carinho Pelo convite Então eu estou aqui Na TV Sinec Todas as terças Das oito às nove da noite Com o programa Amigos na TV E convidados Ao vivo Certo O Ivan que você está vendo aqui Não é esse Ivan É diferente A risada é a mesma A risada é a mesma A risada é a mesma Bacana Mas quando eu estou aqui É bem diferente O meu programa é diferente Agora no programa dos outros Tem que comportar Porque senão eles põem a gente Para fora Será que é assim? Não sei A gente fica meio É diferente do programa da gente Mas também Eu faço o programa de rádio Estou na Rádio Futura Isso A Rádio 87,5 Das dezoito às vinte e uma horas Qual é o dia mesmo? Sábado Sábado Das dezoito às vinte e uma horas Nós em breve estaremos inaugurando O novo estúdio dela E você vai lá para bater um papo com a gente Bacana Será um prazer Certo Então todo sábado Hoje eu não estou lá Mas meu amigo Beto Dionis está lá apresentando Ô Beto Um abraço para você Viu querido E as redes sociais Pelo seu carinho Mema fiz para a televisão aberta Então nós estamos na luta E lá na Rádio Futura E lá na Rádio Futura Nós vamos fazer cinco anos Que bom Então significa Se não é bom Mas pelo menos está aturando a gente E o seu programa Viu meu amigo Ivan E o seu programa realmente é um sucesso Que eu estou sempre com certeza aí compartilhando Ouvindo o seu programa E você manda muito bem Manda muito legal É assim mesmo meu irmão Que Deus te abençoe sempre Que você continue sempre assim Dando oportunidade para as pessoas Porque isso aqui é para a gente Dar oportunidade para as pessoas Não é verdade? Claro, claro Que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas E estrela Eu costumo dizer o seguinte Meu amigo Ivan Estrela Que não tem nem uma estrela Só existe uma Deus é estrela Ele é estrela E nós temos que ir fazendo Exatamente Fazer a nossa parte Fazer a nossa parte Dando oportunidade para quem tem talento E para quem está na vida E correndo no dia a dia Que é difícil Você sabe que é difícil E hoje eu trouxe o Rubinho Que eu conheci Muito bom Não faz muito tempo que eu conheci Mas é um grande talento Grande talento Que maravilha A gente fica muito feliz De estar divulgando Tentando né Verdade Ajudar ele a divulgar o trabalho Porque você sabe que é complicado É verdade Devagarzinho a gente vai Isso a gente chega lá Vai tocando baixo Mas Ivan Mas é muito bacana Você aí contou que você veio do teatro Faz rádio Faz televisão E você sabe Meu amigo Ivan Eu gostaria A gente teria aqui Umas duas horas Uma semana em termos A gente ficar batendo papo Com certeza Mas você sabe que aqui é corrido Né meu irmão Não Isso aqui é corrido Não conta o minuto Ele conta o segundo Mas eu quero te agradecer Imensamente esse carinho Que você tem para com o amigo Miguel Para com o programa Amigo Miguel e convidados Da nossa TV Sinec Para todos aqui da TV Sinec E quero te agradecer mesmo de coração E dizer para você o seguinte As portas do meu programa Vão estar sempre abertas para você Eu agradeço Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar Será um prazer enorme recebê-lo Aliás Você está intimado Voltar no nosso programa novamente Tá bom? Tá bom meu irmão Aí vamos fazer uma bagunça Beleza Rubi Vai deixar mais um recadinho Muito obrigado Mais uma vez Pela oportunidade Parabéns pelo seu programa Sucesso Obrigado Obrigado Pelo acolhimento que você nos deu Fica muito feliz por isso Então tá certo Então vamos fechar assim Tá aí Brasil Mandando bem Mandando legal Levantando o seu alto astral Ele Rubinho Vai cantar mais um sucesso Tá aí Rubinho Chegando bonito Chegando legal No programa Amigo Miguel E convidados na minha Na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Obrigado meu irmão Ivan Agradeço você Aquele abraço garoto Vamos nessa Fique com o Rubinho Vai lá Rubinho Sucesso Nosso grande amigo Rubinho O seresteiro Ao vivo Obrigado Obrigado Miguel Desejo surreal Por você eu já passei Por maus bocados Por esse amor Estou pagando os meus pecados Atravessei o oceano e o deserto Fiz tudo errado Acreditando estar certo Segui os meus instintos Fui sem direção Um barco aderido Arruma o furacão Sei que eu mereço Estou pagando o preço Por te amar demais Coração é dole Às vezes se entrega Porque a carne é fraca E a paixão é cega Tá escrito na testa Que você não presta Levou minha paz Esse louco amor Desejo surreal Acertou meu peito Foi surtindo efeito Fez um temporal Esse seu amor Não é de brincadeira Fere mata rasa Queima feito braça Faz subir poeira Rubinho Seresteiro Mandando bem Mandando legal No programa Amigo Miguel Convidados é show Brasil é sucesso Segui os meus instintos Fui sem direção Um barco aderido Arruma o furacão Sei que eu mereço Estou pagando o preço Por te amar demais O coração é dole Às vezes se entrega Porque a carne é fraca E a paixão é cega Tá escrito na testa Que você não presta Levou minha paz Esse louco amor Desejo surreal Acertou meu peito Foi surtindo efeito Fez um temporal Esse seu amor Não é de brincadeira Fere mata rasa Queima feito braça Faz subir poeira Esse louco amor Desejo surreal Acertou meu peito Foi surtindo efeito Fez um temporal Esse seu amor Não é de brincadeira Fere mata rasa Queima feito braça Faz subir poeira Faz subir poeira Faz subir poeira Faz subir poeira Obrigado Rubinho Aquele abraço garoto O sucesso não para O sucesso continua Na minha, na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Lembrando a galera Simpatia e alegria Que esse programa vai ao ar Todos os sábados Das 16 às 17 horas Ao vivo e a cores Para todo o Brasil Na nossa rede TV Sinec O sucesso não para O sucesso continua Agora para mandar bem Para mandar legal Para levantar o seu Alto astral Vem aí Ele Zezão Zezão Na pegada Do vaqueiro Ele é sucesso Brasil Manda bem Manda legal Meu amigo Zezão No programa Amigo Miguel E convidados É show É sucesso Na competição do amor O coração dela venceu Na disputa Entrou mais forte Nessa quem perdeu Fui eu Já derrubei Boi pesado Na pista Fui campeão Mas na fachada Essa mulher De moleza Fui ao chão Ela me agibou Com o laço Dos seus cabelos E amarrou Com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre Mas o amor Me colocou na prisão Tô igual Gato ferrado Marcado pela paixão Ela me agibou Com o laço Dos seus cabelos E amarrou Com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre Mas o amor Me colocou Na prisão Tô igual Gato ferrado Marcado pela paixão Aí Brasil Zezão na pegada Do vaqueiro Ele é sucesso Ele é show A competição do amor O coração deu a vencer Eu na disputa Entrou mais forte Nessa quem perdeu Fui eu Já derrubbei Boi pesado Na pista Fui campeão Mas na fachada Essa mulher De moleza Fui ao chão Ela me agibou Com o laço Dos seus cabelos E amarrou Com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre Mas o amor Me colocou Na prisão Tô igual Gato ferrado Marcado pela paixão Ela me agibou Com o laço Dos seus cabelos E amarrou Com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre Mas o amor Me colocou Na prisão Tô igual Gato ferrado Marcado pela paixão Maravilha Brasil Tá aí Zezão Na pegada do vaqueiro Boa tarde garoto Boa tarde Miguel Tá tudo certinho Tudo certinho Tudo bonitinho Maravilhoso Rapaz tá elegante Hoje enfim Tu viu A produção da mulher Zezão Obrigado pelo seu carinho Pela sua presença Deixa aí o telefone Pra show Contato do show 67001849 E um novinho Na frente Viu Vai ficar bem bonitinho Igual limão Tem redes sociais? Rapaz não tem não Mulher de pé show Acabou feito tudo Zezão E aí multichow Graças a Deus Miguel Que bacana né Fazendo sempre Final de semana Pau comendo forró Tá certo Nós toca até nós Ficamos bons Beleza Mais uma vez O telefone pra show 67001849 Se acha o véio Beleza Zezão Eu quero agradecer O seu carinho A sua presença Aqui no programa Do amigo Miguel Convidados Dizer pra você o seguinte As portas do programa Vão estar sempre abertas Pra você Eu que agradeço Volte quantas vezes Você quiser Quantas vezes Você desejar E hoje tá corrida Aqui viu filho Hoje tá Hoje a casa tá cheia Vamos cantar o nosso sucesso Tá aí Brasil Mandando bem Mandando legal Zezão Na pegada do vaqueiro Ele é show Ele é sucesso Zezão Na pegada do vaqueiro Bebê Eu mata difícil Ninguém mais quer namorar Só quer pegar Sem compromisso Sem compromisso Eu não quero Sem compromisso Eu não pico Se for pra beijar Na boca Eu beijo na boca Do rito Isso é Zezão Porrozão Mexe em bola Arrela Vaqueiro Bebendo eu não sofro Não faço ninguém sofrer Enquanto não tiver amor A minha vida é beber Assim eu vou bebendo Assim eu vou levando O amor me rejeitando E eu não vá bebendo Se o amor me rejeita A farra me aceita Vou ligar pra galera A balada me espera Que hoje é sexta É dia de beber Dia de farriar Seja velha sagrada Bebendo a gelada Na mesa de um bar É dia de beber Dia de farriar Seja velha sagrada Bebendo a gelada Na mesa de um bar É dia de beber Dia de farriar Seja velha sagrada Bebendo a gelada Na mesa de um bar Isso é Zezão Porrozão Mexe em bola Segura o véi Bora beber Eu malta de vício Ninguém mais quer namorar Só quer pegar sem compromisso Sem compromisso Eu não quero Sem compromisso Eu não fico Se for pra beijar na boca Eu beijo na boca do livro Sem compromisso Eu não quero Sem compromisso Eu não fico Se for pra beijar na boca Eu beijo na boca do livro Se o amor me rejeita A farra me aceita Vou ligar pra galera A balada me espera Que hoje é sexta É dia de beber Dia de farriar Seja velha sagrada Bebendo a gelada Na mesa de um bar É dia de beber Dia de farriar Seja velha sagrada Bebendo a gelada Na mesa de um bar É dia de beber Dia de farriar Seja velha sagrada Bebendo a gelada Na mesa de um bar É dia de beber Dia de farriar Seja velha sagrada Bebendo a gelada Na mesa de um bar É dia de beber Dia de farriar Seja velha sagrada, bebendo a gelada na mesa de um bar É dia de beber, dia de barriar Seja velha sagrada, bebendo a gelada na mesa de um bar Obrigado Zezão, na pegada do vaqueiro Aqui no programa do amigo Miguel e convidados É show Brasil Tá aí gente boa, gente, amigos Esse programa vai ao ar todos os sábados, viu? Todos os sabadão Você tem que ficar ligadinho aqui na nossa TV Sinec Uma nova onda, uma nova emoção no ar Mas o sucesso não para O sucesso continua na minha, na sua Na nossa TV Sinec Agora pra mandar bem, pra mandar legal E hoje ele trouxe a sua bailarina Encantadora essa menina Maravilha gente boa, gente amiga Galera do Facebook, do Youtube e de toda a rede social Pra mandar bem, pra mandar legal Pra levantar o seu alto astral Vem aí, cantor e compositor Bertoldo Silva Ele é sucesso, ele é show Brasil Vamos que vamos Programa Amigo Miguel e convidados TV Sinec Bertoldo Silva Quando você vai Você partiu A tristeza invadiu Meu coração Nunca mais tive alegria Vivo sozinho na solidão Seu violão desafinou Não toco mais a nossa canção Que eu fiz naquele dia Quando você conquistou O meu coração Você disse que voltava E nunca mais voltou Você dizia que me amava Meu coração acreditou Você dizia que me amava Você dizia que me amava Meu coração acreditou Meu coração acreditou Mas o tempo passou A saudade chegou Pra maltratar Meu coração Por isso estou aqui Pra me pedir Pra me pedir Você dizia que me amava Você dizia que me amava Você dizia que me amava Meu coração acreditou Você dizia que me amava Meu coração acreditou Meu coração acreditou Obrigado Tá certo Bertudo Obrigado Pelo seu carinho Pra sua presença Que no programa De um amigo Miguel O convidado O povo quer saber Quantos anos de carreira Quantos CD gravado Deixe aí as suas redes sociais E o seu telefone Pro show Meu querido Olha Aproximadamente 10 anos Estou nessa caminhada aí E na rede social É simples Bertudo Silva Velhinho Sapeca É É só Tocou lá Que tá É o velhinho Sapeca Com o chapeuzinho E o óculos Exatamente É garoto O garoto anda traiado Viu gente Tá certo Telefone pra contato É 11 São Paulo Bacana 66479672 Repete São Paulo É 11 São Paulo 9 66479 6 7 2 Beleza Deixa eu bater um papinho Que eu só dançaria Boa tarde menina Como vai você Boa tarde Tudo bem Tudo certinho Tudo certo Olha eu sempre tenho essa curiosidade O povo também Quer saber Então você vai falar É dançarina ou é bailarina Dançarina Ah dançarina Bailarina quando você tem o doutorado de balé Ah como que é Doutorado de balé Ah o doutorado de balé Então você é a Dançarina Dançarina Que bacana E o seu telefone Pra contato Isso Na verdade eu não deixo o telefone Ah você não deixa Não deixa É minha rede social Rede social Isso Rei Araújo Sei E Instagram Negra Linda Shows Que bacana Obrigado querida pelo seu carinho Viu Obrigado a vocês Da sua presença aqui no programa do amigo Miguel Tá bom Obrigado a você Obrigadão Passa o microfone aqui pro meu amigo Bertudo Bertudo Então eu quero dizer pra você o seguinte Meu querido As portas do meu programa Vão estar sempre abertas pra você Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar Tá bom meu querido Miguel Só tenho que agradecer Muito obrigado de coração Que é isso garoto Agradecer ao nosso amigo Sebastião Sebastião Ferreira Grande garoto Que convidou também né E estamos aí Sendo convidados Sempre que puder A gente tá aqui Tá bacana Se assim Deus permitir É com nós mesmos Beleza Vamos cantar mal sucesso Vamos Então tá aí Brasil Mandando bem Mandando legal Ele levanta o alto astral Da galera Simpatia A alegria Do Facebook Do Youtube E de toda a rede social Bertudo Silva Ele é sucesso no programa Amigo Miguel E convidados Bertudo Silva Você diz que me ama Que eu sou especial pra você Mas quando eu te ligo Você não vem me atender Sempre vem alguém falar Que você não está Que saiu já faz tempo E não tem hora pra voltar Aí eu fico triste E começo a dizer Que amor é esse Que só me faz sofrer Bertudo Silva No programa Amigo Miguel E convidados Na TV Sinec Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil Mas o dia Chega a noite Eu não consigo dormir Fico na sala Em um sofá Esperando você ligar Quando o telefone toca Vou correndo atender Mais uma vez Fico triste Pois não é você Se seu amor Para mim é proibido Então, meu Deus Por que fui me apaixonar Por alguém Que só pode ser minha amiga Seu coração Já tem outro Tem outro lugar Se seu amor Para mim é proibido Então, meu Deus Por que fui me apaixonar Por alguém Que só pode ser minha amiga Seu coração Seu coração Já tem outro TV Sinec Tá aí Brasil Mas o sucesso não para O sucesso continua Na minha Na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Ele é cantor Ele é compositor Ele manda bem Ele manda legal Ele vai levantar O seu alto astral Já no palco Adriano Ferrari Ele é sucesso Ele é show Brasil Adriano Ferrari Programa Amigo Miguel E convidados Mara na vila onde eu moro É grande a confusão O bicho tá pegando O papo tá rolando Que a mulherada Só me chama de lindão É lindão pra lá É lindão pra cá Passa lá em casa Maridão foi trabalhar É lindão pra lá É lindão pra cá Passa lá em casa Maridão foi trabalhar É lindão pra lá É lindão pra cá Passa lá em casa Maridão foi trabalhar E o telefone toca Não para de tocar Do outro lado da linha Tem sempre uma gatinha Querendo me namorar É lindão pra lá É lindão pra cá Passa lá em casa Maridão foi trabalhar É lindão pra lá É lindão pra cá Passa lá em casa Maridão foi trabalhar Adriano Ferrari No programa Amigo Miguel E convidados Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil Adriano Ferrari Sucesso O telefone toca Não para de tocar Tem marido ciumento Querendo me pegar Porque suas mulheres Não param de chamar É lindão pra lá É lindão pra cá Passa lá em casa Maridão foi trabalhar É lindão pra lá É lindão pra cá Passa lá em casa Maridão foi trabalhar É lindão pra lá É lindão pra cá Passa lá em casa Maridão foi trabalhar É lindão pra lá É lindão pra cá Passa lá em casa Maridão foi trabalhar É lindão pra lá É lindão pra cá Passa lá em casa Maridão foi trabalhar É lindão pra lá É lindão pra cá Passa lá em casa Maridão foi trabalhar É lindão pra lá, é lindão pra cá Passa lá em casa, maridão foi trabalhar É lindão pra lá, é lindão pra cá Hoje a noite é nossa até o dia clarear Adriano, eu quero deixar você à vontade Pra você deixar seu telefone pra show As suas redes sociais, mandar seu toque, seu recadinho Pra seus amigos e amigas Na sintonia da minha e da sua Da nossa TV Sinec Uma nova onda, uma nova emoção no ar É show Brasil, Adriano Ferrari Meu contato aí, tá no Facebook, né? Adriano Ferrari, cantor Adriano Ferrari E o contato é 11 98618 2957 98618 2957, 11 São Paulo Bacana, quantos anos de carreira? Ah, tem um cadinho já, né? Tem uma estrada já rodada, né, Miguel? Tem uma estrada já rodada Então, partindo aí, digamos, uns 20 anos já E bacana, quantos CD gravados, Adriano? Eu fiz um oitavo CD Eu fiz um primeiro trabalho, uma vez Foi um grande sucesso com o Paulo Henrique Adriano Nós fizemos Xuxa, fizemos Faustão Fizemos muitos programas de tops de televisões, graças a Deus Maravilha Aí depois o parceiro resolveu seguir a vida dele Aí eu optei por carreira só Carreira só, tá bom, muito bem, de parabéns Adriano, você sabe que aqui é corrido, né, filho? Vamos, vamos Mas eu quero agradecer o seu carinho, a sua presença Aqui no programa Amigo Miguel Convidados E dizer pra você o seguinte As portas do meu programa vão estar sempre abertas pra você Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar E também traga os seus amigos Será um prazer enorme recebê-los O prazer é meu, Miguel Tá bom, garotinho? Obrigado Vamos cantar mais sucesso? Vamos embora Então tá aí, Brasil, mandando bem, mandando legal Adriano Ferrari, cantor e compositor Ele é show, ele é sucesso, Brasil Adriano Ferrari Viola amiga Companheira do nosso sertão Viola amiga Faz morada Aqui dentro do meu coração Coração Viola amiga Seu ponteio que me traz saudade Viola amiga Tão querida Entrar no seu solo Pra modernidade Sou sertanejo Sou sertanejo E me orgulho de ter você Minha viola E me traça alegria Que tanto me consola Nas horas tristes Está sempre ao meu lado Viola Fiel a você Viola Viola Serei eterno Até quando eu morrer Viola Foi você Que me deu esse prazer Soltando a voz num dueto Tão lindo Com você Com você Viola É minha fiel Até na voz Que eu canto É por isso Que eu te amo Agradeço a Deus Já você Viola O seu ponteio Que alega A minha alma Que me traz Toda a calma Viola Você É a minha estrada Adriana Ferrari No programa Amigo Miguel E convidados Ele é Sucesso Brasil É minha fiel Até na voz Que eu canto É por isso Que eu te amo Agradeço a Deus Já você Viola O seu ponteio Que alegra A minha alma Que me traz Toda a calma Viola Você É a minha estrada Maravilha Meu amigo Adriano Ferrari Adriano Fique no palco A gente vai encerrar o programa Meus convidados Meus amigos Por gentileza Aqui no palco Tá certo Eu quero agradecer Ao carinho A presença De cada um De vocês Que me ajudaram A fazer o programa Amigo Miguel E convidados Tá certo Mas eu chamo ao palco A gente bater um papo Eu vou encerrar falando E ele vai encerrar cantando Quem amigo Miguel O romântico da Bahia Na aula do seu Vem cá filho Tá tudo certinho Boa tarde Boa tarde meu amigo Como vai você Você está bem Muito bem Está legal Sou de bola Tá gostando do Brasil Muito né Porque a gente vive aqui E tem que gostar do nosso Brasil Vai fazer o que em outro país Se não tem dinheiro Não tem nada Deixa aí o seu telefone Para contato As suas redes sociais Onde você vai fazer show hoje E falar Vai Manda aí É 11 São Paulo A voz 9 5994 5910 A diretor deu risada Nas redes sociais Facebook No Youtube No Instagram No Instagram Como nem diz você né É o seu E hoje eu vou estar No Parque São Bernardo Fazendo dois shows né Das 7h às 9h30 E depois das 11h às 4h Vamos tocar até amanhecer o dia né E dia 11 Dia 11 nós vamos estar lá No nosso amigo Cardoso né Botando para a Torá Dia 12 no Joca E também dia 26 né Vamos fazer show lá Na nossa amiga Joca na Estrada do Rio Acima né Núcleo Santa Cruz Isso E em breve vamos estar Reinaugurando o Esquina Show A Nova Casa Sucesso Naldinho Obrigado pelo carinho Eu vou encerrar falando E você vai encerrar cantando Como sempre Posso mandar um aluno para o nosso amigo Matias Alexandre Essa música que eu vou cantar agora né Eu fiz uma parceria com o Matias Alexandre Que hoje está sucesso Graças a Deus Os comentários estão muito grandes Então agradeço toda a galera Que curte né Nosso trabalho Então maravilha isso aí Tá certo meu irmão Deus abençoe sempre Maravilha Deus abençoe essa nossa parceria E o lançamento foi aqui né Hoje está com oito dias Foi isso Ah você não vai cantar lá na outra TV lá Como é que é Fala filho vai Na NGT Dia 14 Vamos estar lá na NGT Eu e o Matias Alexandre Relançando a nova música Novais Rodrigues E vários artistas lá Com certeza Então tá bom Fim Fica aqui Meus amigos E minhas amigas Eu começo assim E termino assim Sempre agradecendo a Deus Em primeiríssimo lugar Obrigado Senhor Jesus Pelo hoje O amanhã E todos sempre Meu pai Lembrando Amigo de verdade Não se despede E sim Marca-se um novo encontro Obrigado pela paciência Obrigado pela audiência Fantástica Belíssima Que vocês me dão Todos os sábados Aqui na minha Na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Das 16 às 17 horas É show Brasil Encerrando Cantando Mandando bem Mandando legal Música nova Naldo Silva O romântico Da Bahia É sucesso Brasil Já paguei o preço Eu já paguei o preço Agora pode voltar Eu não aguento mais Por você esperar Se você vier Você vai gostar Um amor assim Não pode acabar Se você vier Você vai gostar Um amor assim Não pode acabar Vem amor Me tirar dessa solidão Vem amor Você é minha paixão Vem amor Me tirar dessa solidão Vem amor Você é minha paixão Sucesso Brasil Com Naldo Silva O romântico da Bahia Mandando bem Mandando legal No programa Amigo Miguel E convidados Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil Naldo Silva O romântico da Bahia Sucesso Eu já paguei o preço Agora pode voltar Eu não aguento mais Por você esperar Se você vier Você vai gostar Você vai gostar Um amor assim Não pode acabar Se você vier Você vai gostar Um amor assim Não pode acabar Vem amor Me tirar dessa solidão Vem amor Você é minha paixão Vem amor Me tirar dessa solidão Vem amor Você é minha paixão O romântico da Bahia Naldo Silva Tudo novo Sucesso novo É show Brasil Programa Amigo Miguel E convidados Bom dia Já paguei o preço Tchau Valeu